Clube 17, fabrica de madelão DJ Alife Rodrigo, caralho Felipinho 03, manda bar mina sapeca Manda bar mina sapeca Lá vai pirão cada um, no grelho das potiane Lá vai pirão cada um, no grelho das potiane Potiane, 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 potiane No grelho das potiane, 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 potiane Lá vai pirão cada um, no grelho das potiane Potiane, 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 potiane Lá vai pirão cada um, no grelho das potiane DJ Alife Rodrigo, caralho Felipinho 03, manda bar mina sapeca Manda bar mina sapeca Pica de 4 novinha, joga xerequinha Me chama de cachorrão DJ Alife Rodrigo, caralho Me chama de cachorrão Cadê 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 Cad Lá vai piroca tão, no grelho das Potiani DJ Alho e Ferro Rodrigo, caralho Felipinho 03, manda pra mim na sapeca Pica de 4 novinha, joga xerequinha Me chama de cachorrão, DJ cachorrão, DJ cachorrão DJ Alho e Ferro Rodrigo, caralho Me chama de cachorrão Oh, 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 oh Me chama de Cadelinha Cadelinha G-g-g-g-gadelinha